Em Governador Valadares, no albergue, no bairro São Cristóvão, a polícia militar acredita que pode ter evitado um feminicídio. Um homem de 25 anos foi preso sob a suspeita de ameaçar a companheira de 19. A vítima disse aos militares que vive com o suspeito há três anos e que hoje, por motivo de ciúmes, ele teria dito que cortaria o pescoço dela e que sairia do local com a vítima. Mas os funcionários do albergue impediram. O suspeito ainda tentou esconder uma faca que foi apreendida. Segundo a mulher agredida, outras agressões já teriam acontecido contra ela.